Nasceu na freguesia de Gavião, em Famalicão, a 17 de maio de 1944. Foi uma das raras mulheres candidatas da oposição democrática a eleições durante os 48 anos do fascismo e da ditadura. Margarida Malvar, advogada, é uma figura incontornável na luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos das mulheres e da igualdade de género. Por isso, não pode faltar neste especial Dia Internacional da Mulher da Fama Rádio e Televisão. Doutora Margarida Malvar, obrigada por nos receber aqui na sua casa. Tenho todo o gosto. É uma honra poder falar consigo e recordar um pouco também do seu percurso e falar também dos tempos atuais. Mas, antes disso, o Dia Internacional da Mulher, desde alguma coisa, acha importante a celebração deste dia? Claro que sim. Ainda hoje é muito importante celebrar o Dia Internacional da Mulher, porque, apesar de, sob o ponto de vista legal, as mulheres terem os mesmos direitos dos homens, sob o ponto de vista social, não têm. Quer dizer, a mulher ainda é muito subordinada, depende também dos extratos sociais, dos meios onde vive, mas, em muitas situações, é subordinada a um jogo masculino. Basta ver, por exemplo, a diferença salarial. Basta ver isso, não é? Basta ver isso. E as oportunidades mesmo. Ver em relação a cargos mais altos, raramente se encontram mulheres. Cada vez menos. Isto é também uma questão educacional. As pessoas vão evoluindo. E nós, parecendo que não, nós vemos que já passaram 50 anos, sou 25 de Abril. Mas isso, em termos gerais históricos, não é nada. 50 anos não é nada. Foi praticamente aquilo que vivemos em fascismo. E, antes disso, vivemos também tempos muito lesivos da imagem e dos direitos da mulher. Mesmo antes do Estado Novo. Por isso, a mulher teve que cavalgar sempre e lutar para conseguir atingir os direitos iguais, como ser humano. É, doutora Margarida, sempre foi uma mulher dessas causas. Naturalmente, lutando pela liberdade, lutando pela democracia, também estava a lutar pelos direitos da mulher e da igualdade de género. E começou muito cedo, portanto, já desde o tempo em que era estudante, na universidade. Mas há também um episódio de que, aos 14 anos, iria entregar, penso que um ramo de flores ou uma coroa de flores, ao general Humberto Algada, que depois não chegou a entregar, porque o regime assim não permitiu, não é? Mas eu, se me permite, eu tive a felicidade, e posso dizer que é a felicidade, de viver dentro de uma família de democratas. Em minha casa, na casa dos meus pais, para já, nós éramos seis filhos, duas raparigas e quatro rapazes. Fomos sempre todos tratados por iguais. Não havia diferença de género. Por outro lado, todos tivemos a mesma oportunidade de estudar. Tínhamos outra vantagem, também. A minha mãe era uma leitora compulsiva. Tinha uma boa educação. O meu pai também. O meu pai era licenciado em Direito. Nunca pôde exercer, porque a PIDE não o permitiu. Foi toda a vida comerciante. Mas isso não o afetava em nada, sob o ponto de vista de vivência democrática. Antes, pelo contrário. Por isso, em minha casa, sempre tive uma educação contra aquilo que era opressão. Tínhamos um convívio com muitas pessoas ligadas ao movimento democrático. Um convívio íntimo. O meu padrinho e, depois, patrono, quando me licenciei, era o doutor Lino Lima, um conhecidíssimo democrata, que foi diversas vezes preso pela PIDE. E, para dizer aquilo que eu considero a minha atividade cívica, começou mais ou menos numa vez que ele foi preso. Penso que foi em 57. Tenho até correspondência trocada com ele da cadeia. Ele preso e eu escrevendo-lhe. No dia em que ele foi preso, ou no dia seguinte, eu cheguei à escola. Eu frequentava a escola primária aqui de Famalicão. O meu pai sempre fez questão que os filhos andassem na escola pública. E cheguei à escola. Estas coisas de criança. Famalicão é uma terra pequena. Uma terra em que toda a gente se conhece. E o meu padrinho era uma pessoa muito conhecida. Eu estou ali no Lima. Toda a gente conhecia isto. Era mesmo um núcleo muito fechado. E começaram algumas colegas a dizer-me Ah, o teu padrinho foi preso. O teu padrinho está preso. Aquilo revoltou-me imenso. Eu acho que na altura, isto não tenho agora a noção exata, mas penso que deve ter começado a chorar. E disse, pois o meu padrinho está preso, mas não está preso por roubar nem por matar. O meu padrinho está preso por defender a liberdade. E dei esta resposta e pensei para comigo o mesmo. Eu um dia vou ser advogada e hei de fazer justiça aos injustiçados. Mas, naquela altura, foi um ato de rebeldia. E foi aí que tudo começou. Começou, quer dizer, se definiu mais. Porque começar começou na educação que tive. Como digo, foi na educação, em casa, nas leituras que tive. Imenso, também, como digo, a minha mãe era uma leitora compulsiva e dava-nos a ler primeiro os clássicos e depois tudo o que nós podíamos ler naquela altura, porque não podemos deixar de pensar que existia a censura, não é? Mas o meu pai era assinante do jornal da República e tinha a revista Vértice, a Seara Nova, que também publicavam livros. Soeiro Pereira Gomes, por exemplo, lio através de publicações, julgo que da Seara Nova. E tudo isso influenciava muito as minhas ideias. E esses tempos não devem ter sido fáceis no período antes do 25 de Abril, de facto, essa voz contra a corrente. Como é que era possível, digamos assim, ter um pensamento livre num regime tão opressor? Eu acho que também é uma questão dos núcleos em que estamos inseridos. Eu sempre mudei com pessoas da oposição, como disse, por força familiar e não só. Também a influência do padrinho, não é? Sim, também, mas não só. Por exemplo, eu recordo quando fui para o Liceu Carolina Miquelos, no Porto, ter logo aderido ao movimento que havia de jovens para a Associação dos Liceus e tínhamos reuniões na Associação de Escritores e Homens de Letras ali perto da Câmara Municipal do Porto, era nos Finianos. Tinham lá uma sala nos Finianos, fazíamos lá as nossas reuniões. Quer dizer, isso já envolvia também já a política, movimentos estudantis, tudo isso era frequente. Recordo-me de uma coisa que agora se pode considerar caricata, mas é verdade. Foi em 61 que saiu em Coimbra a Carta à Jovem Portuguesa, que foi considerado um grande escândalo pelo regime. A Carta à Jovem Portuguesa não era mais que isto, um apelo à libertação da mulher. Era um apelo à libertação da mulher. Mais nada. Mais nada. Mas o Liceu que eu frequentava, o Liceu Carolina Miquelos, era um Liceu feminino, na altura havia Liceus femininos e Liceus masculinos. E mesmo nos Liceus mistos, eram turmas femininas e turmas masculinas. E recordo-me perfeitamente, numa das aulas veio à baila a Carta à Jovem Portuguesa, com toda a gente indignada com a Carta à Jovem Portuguesa, e só duas alunas, eu e uma ou outra, é que defendemos os conceitos ali inseridos. Eu já estava inserida dentro do meio que quando depois fui fazer, no ano seguinte que fui para Braga, eu era a única aluna de Direito. Mas estava numa turma mista, mantivemos a mesma postura, eu mantive a mesma postura, de organizarmos e falar com colegas de outras turmas, e fazermos lá o movimento também pró-associativo, colaborarmos no jornal República Juvenil, no Diário de Lisboa, com a nossa participação, havia Juvenil também, e por isso fazendo movimentos para a associação, porque se estava em Coimbra, isto em 1962, também a dar a primeira grande movimento estudantil em Coimbra, que foi em 1962. Exatamente. E depois já também na faculdade, portanto, na universidade, continuou a pertencer. Sim, inscrevi-me logo, quando fui para Coimbra, inscrevi-me logo no CITAC, que é o Centro de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, por isso que era onde estavam os estudantes mais progressistas, os amigos também eram todos dentro de uma, eu não queria dizer elite, porque isto é um bocado presunçoso, mas eram pessoas que pensavam também, como eu, defendiam a democracia, com a guerra colonial, é evidente que era um peso enorme, para os meus colegas homens. Aí era a única vantagem de ser mulher. Era, 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 era a única. E eu estava num curso, repare, o curso de Direito não era aberto a todas as profissões. Eu não podia ser magistrada, não podia ser magistrada nem no Ministério Público, nem em Judicial, eu não podia ser diplomata, porque uma licenciada em Direito não era igual a um homem licenciado em Direito. Isto há uma história caricata, é caricata mesmo. O meu marido, Joaquim Loureiro, foi professor, enquanto estagiário da advocacia, foi professor em Oliveira de Hospital e vagou o lugar de Procurador da República no Tribunal. E um colega disse assim, porquê é que tu não concorres ao lugar de Procurador? E ele disse, de facto, posso concorrer. E concorreu e nunca mais veio o resultado de ter concorrido. e ele pôs-se a caminho e foi a Lisboa ao Ministério da Justiça. Era Ministro da Justiça o que tinha sido nosso professor, o professor Antunes Varela, que era professor da Faculdade de Direito de Coimbra. E chegou lá, não foi recebido pelo Ministro, claro, como é evidente, foi recebido pelo assessor, que por acaso tinha sido um antigo colega dele, e que lhe disse, esquece isso, com a tua ficha da PIDE tu nunca mais tens acesso. Esquece, não vale a pena insistir numa carreira dessas porque não consegues. Pronto, ele não tem outra solução que não seja ser advogado. Pronto, continuou a fazer o seu estágio e ia dando aulas para ganhar algum dinheiro. Entretanto, como disse, em Oliveiras Hospital, vagou o lugar de procurador. De acordo com a lei, não havendo procurador, o notário tinha que substituir o licenciado em direito. Simplesmente, naquele caso concreto, não havia um notário, era uma notária. Era uma mulher. E como a mulher não podia ser magistrada, quem é que ia exercer o cargo de procurador? O ajudante notarial que tinha a quarta classe. Realmente, eram tempos mesmo de discriminação. Isso sim, é uma verdadeira discriminação. É uma verdadeira discriminação. E diga-me uma coisa, doutora, e nestes movimentos em que participou, alguns deles, depois também mais tarde, da oposição democrática, que eram relativamente clandestinos, até porque, se não fosse... Só havia um pouco de abertura na altura das pessoas ou eleições, não é? Não eram verdadeiras eleições, mas, primeiro, não havia uma... Nem todas as pessoas eram eleitores. Os meus pais, por exemplo, só foram eleitores após o 25 de Abril. Porque, automaticamente, inscreviam-se sempre. Primeiro é preciso inscrever-se nos cadernos eleitorais. Não era automática inscrever-se nos cadernos eleitorais. Eles inscreviam-se sempre, mas eram sempre cortados. Por qualquer razão, havia sempre cortes. E, por isso, nem toda a gente era eleitor. Mas nestes movimentos em que participou, ainda antes do 25 de Abril, não tinha medo. Eu digo isto porque é preciso realmente muita coragem. Primeiro por ser mulher, obviamente, e já, e o que falou há pouco, que trata bem como as mulheres eram tratadas na altura, mas também por ser uma opositora ao regime. São duas coisas que... Havia um medo relativo. Eu sabia o que estava a fazer, o porquê estava a fazer, sabia os riscos que corria, mas, talvez, eu não não corresse tantos riscos como outras pessoas corriam. Por exemplo, eu fui convidada, novinha, com 16, 17 anos, para entrar para o Partido Comunista. E eu respondi sempre que não, porque não sabia se tinha coragem, se fosse presa, de aguentar a cadeia, a pressão, aquilo que tantas mulheres passaram. E eu não sabia, conscientemente, sabia que tinha algumas debilidades dentro de mim. E por isso, eu fazia aquilo que era possível fazer. E não dava um passo maior que a perna. Lutava, sim, correndo riscos, como é evidente, correndo riscos como, por exemplo, também o meu marido correu quando não foi aceito para a função pública, o meu pai também. Mas eu também sabia o que queria. Não queria ser funcionária pública. Eu queria ser advogada. Como eu disse, o meu percurso foi sempre com este fim. Eu quero utilizar uma licenciatura em direito para ser advogada e dar justiça aos injustiçados. E foi isso que tentou fazer, nomeadamente com muitas mulheres, não é? defendeu muitas mulheres. Algumas delas também foram perseguidas, não é? Sim, de certo modo. Embora aqui havia pouca adesão de mulheres a um movimento que levasse à perseguição. Havia poucas. Sim, no meio operário alguma coisa, na zona de Rivadave, mas muito pouco. Muito pouco. Depois do 25 de abril, de facto, exerceu uma atividade de advocacia, também uma atividade cívica e política, aí sim, depois já aderiu ao Partido Comunista. Sim, em 80 e tal. Já passado a euforia das adesões, eu aderia ao Partido Comunista em 84, penso eu, foi assim, uma coisa, não sei bem agora definir, mas foi nos anos 80, no princípio dos anos 80. E continuou sempre a lutar por esse ideal de liberdade e de igualdade? Sim, sim. Mesmo durante a sua profissão, exercendo a advocacia? Sim, exercendo a advocacia, eu, a minha atividade na advocacia foi sempre livre de qualquer contrangimento, também tinha o meu marido como colega, não é? Sempre um grande apoio, mas nunca me vi restringida de exercer livremente a advocacia, porque, de facto, os tribunais eram sítios completamente masculinizados. Nunca se sentiu discriminada, quer por ser mulher, quer no exercício da advocacia, quer no exercício político? Não, nunca me senti discriminada. Também penso que era uma postura pessoal, eu também nunca admitiria sentir-me discriminada. Eu vou-lhe já contar uma história que, mas, de facto, as pessoas assumiam que o que estava ali era uma advogada, pronto, e olhavam muitas vezes com estranheza, é verdade, porque não era, como digo, os tribunais eram um velo masculino. Eu gostava muito da barra, gosto, gosto, ainda hoje, a intervenção que mais gostava na advocacia não era fazer peças processuais, pronto, tinha que as fazer, como é evidente, mas eu gostava da barra mesmo. E as pessoas olhavam com estranheza, de facto, olhavam com estranheza uma mulher, era um feudo masculino, eram homens, magistrados, eram, mesmo não havia oficiais de justiça mulheres, secretarias eram todas de homens. E as pessoas que iam ter consigo, os clientes, quando sabiam que era uma mulher, nunca ouviam, ai não, uma mulher a defender-me, não, não quero. Às vezes, por exemplo, acontecia, e aconteceu algumas vezes, que, por exemplo, clientes, como digo, nós tínhamos uma sociedade de advogados, era eu e o meu marido, que iam procurar-lhe, ele não poderia, aliás, ele não gostava de direito de família nem de assessório. E como eu sempre fui muito boa aluna, quer a direito de família, quer as assessões, eu gostava, gostava dessa área do direito. E ele, então, tudo quando era para a família de assessões, ele não tinha paciência nenhuma para ouvir as pessoas, não tinha, não tinha, de maneira que, a minha mulher está-te a dizer e tal. As pessoas entenderam-se sempre bem comigo, nesse aspecto, algumas até diziam assim, quando era assim um caso mais difícil, eu aconselhava sempre que as pessoas fossem ter um psicólogo, um psiquiatra, porque era preciso, em algumas situações eu notava que era preciso. E, depois, quando chegava lá, então foi ao médico e tal, lá lá, sim, fui, mas eu sinto-me melhor quando falo com a sua doutora. Eu também, quer dizer, fui lendo algumas coisas, como é evidente, fui estudando, fui procurando que a minha formação tivesse uma evolução nessa área, mas não fazia só essa área do direito, como é evidente, tinha na altura, então, naquele tempo, ainda mais ainda, se via que era necessária, aqui, no meio do Famalicão, tinha que haver um leque de opções para grande pessoas, faziam o que aparecia, os advogados eram polivalentes, não estavam confinados a uma área. E também sentiu o contrário, ou seja, de que foi, de que havia casos em que era importante ser uma mulher a dirigir o caso como advogada. Sim, nos casos, por exemplo, dos direitos de família, sim. Quando era procurada por mulheres, principalmente quando havia regulações de poder paternal. As pessoas sentiam que, eu também era mãe, por isso, diziam muitas vezes, a soutora também é mãe, também sabe. Mas eu estava-lhe a dizer de não discriminação. Eu fui uma vez fazer uma defesa às chaves. Claro, eu ia fazer a defesa, na parte contrária estava um colega na acusação. E quando chegou a altura das alegações, decorreu o julgamento, habitualmente, na altura das alegações, é hábito, os colegas que se encontram pela primeira vez na barra, dirigir um cumprimento ao colega da parte contrária. Então, o meu colega, que era de Chaves, por isso, estava no seu meio, na sua terra, pediu licença ao juiz, seu juiz, permito que eu cumprimento a minha colega, é a primeira vez que com ela trabalho, fazendo um elogio, e depois disse, e, sobretudo, queria aqui valorizar muito a forma masculina como assumiu a defesa. eu engolui e disse assim, espera lá que já levas a resposta. Quando me foi dada a palavra, eu disse ao juiz, dá-me uma licença que também cumprimento o colega, e não vou agradecer o pseudo-elogio que ele me dirigiu e só não considero ofensivo de atendendo à educação e à tacanhez que demonstrou. Porque eu, de facto, não conheço, nem vejo que em algum dos livros que tenho lido ao longo da minha vida, enumerado uma forma feminina ou masculina de defender seja quem for. Há uma boa ou má defesa. Com certeza, o colega que se equivocou e quando disse a forma masculina queria dizer que foi uma defesa eficaz, certeira, uma boa defesa. E, por isso, eu assumo que, assim sendo, os meus clientes devem ser absolvidos. Assim como for. Por isso, foi a vez em que sentiu assim mais... Sim, quer dizer, veio ali realçar que eu era mulher. Não tinha nada a ver para o caso. Obviamente, obviamente. Sra. Doutora, e a conversa já vai andando longa. Ah, depois volta-me. Não, não é isso. Mas ainda tinha aqui umas questões relativamente ao tempo atual. A Sra. Doutora, como disse, é mãe também, curiosamente, de três filhas, três mulheres. Já mulheres, não é? Mulheres e quatro netos. E quatro netos também. Uma das quais quase licenciada em direito, já também. Como é que encara hoje o papel da mulher na sociedade? Encaro ainda com dificuldades, mas cada vez menos. Acho que a mulher cada vez mais se afirma, e tem-se visto, não é? as mulheres que aparecem aí de facto em grandes posições e eu sempre incuti nas minhas netas, tenho duas netas, duas netas e dois netos, neles todos. Na minha família não há hipótese nenhuma de haver qualquer sentido de discriminação. Foi das coisas que praticámos sempre eu e o meu marido, pronto, com três filhas, assumidamente uma igualdade de géneros. Naturalmente as dificuldades são menos, nem se compara com o que era há 50 anos atrás ou há 60 anos atrás. Muitas vezes as pessoas tentam não se recordar, mas de facto era um mundo muito diferente. Era um mundo muito diferente, então para a mulher casada mais diferente ainda. A mulher casada não podia ter um estabelecimento comercial sem o consentimento do marido, não podia abrir uma conta bancária sem o consentimento do marido, não podia ir ao estrangeiro sem o consentimento do marido, dentro do casamento e na educação dos filhos, como dizia a lei, estava em letra de lei, a mulher havia um cabeça de casal, o paterfamilias, havia o que era o pai e a mulher poderia ser ouvida em questões de relevância importante. Isto era letra de lei, a mulher não era a mulher que mandava nos filhos, o marido mandava e ela poderia ser ouvida. Pois, essa é a grande diferença, de qualquer forma o caminho ainda não está feito, totalmente feito, ainda há caminho a percorrer. A mudança de mentalidades, como eu lhe disse. Acredita que as gerações mais novas terão uma outra perspectiva? Acredito e penso que efetivamente as jovens mulheres hoje em dia já não se sujeitam àquilo que as mães se sujeitaram apesar já de vivermos em liberdade. Como eu digo, a mudança de mentalidades é lenta, não acompanha os passos da história, não acompanha os passos da lei. A lei pode ser a vanguarda, mas já muito caminho foi percorrido e muito há de ser. E se eu entender essencialmente o que é que é preciso fazer? É a educação. A educação. É a educação. Essencial. A educação. Muito bem. Agora para terminarmos, se quisesse deixar também uma mensagem às mulheres que nos ouvem neste Dia Internacional da Mulher, o que é que gostaria de dizer? Às mulheres fama licença e não só. Eu gostava de dizer que se considerassem acima de tudo parte da humanidade. A maior parte da humanidade é feminina. Por isso tem que ser valorizar as suas capacidades e nunca se sentir diminuída em nada. Muito obrigada doutora Margarida Malvar. Ficamos então com esta última mensagem neste Dia Internacional da Mulher com uma das mulheres fama licenças mais marcantes de sempre.